O Brasil conta com atletas capacitados, inclusive que jogam profissionalmente nos Estados Unidos. Para o Pan do Peru, no meio do ano, o boliche brasileiro estará presente. E a modalidade agora briga para se tornar Olímpica, já para 2024. Ele foi Olímpico, demonstrativo, e dali nunca se encaminhou para a Olimpíada. Então, esse ano, em março, lá em Paris, vai ter um novo Mundial, com um novo sistema de pontuação, com uma pontuação um pouco mais fácil para o público entender. E a gente espera que vire Olímpico. E a torcida é grande para que o esporte passe a integrar as modalidades olímpicas. Até porque o Brasil tem feras nas pistas. Minhas conquistas, definitivamente, são os sete tísimos pelo Pinheiros, com brasileiros de clubes. Eu fui duas vezes ao Pan-Americano. Eu sou a primeira brasileira a jogar profissionalmente nos Estados Unidos. E com a faculdade nos Estados Unidos, eu tenho dois universitários. E, obviamente, em setembro eu quebrei o recorde e ganhei duas medalhas de ouro no Pan-Americano. Então, para mim, isso é uma mega conquista que eu nunca sonhei. Eu tenho um 15º lugar no Mundial. Tenho duas medalhas nos Jogos Odessur. Campeão Sul-Americano pelo Pinheiros. É, acho que foram essas principais. E com tantos títulos somados, eu, claro, não resisti e pedi umas dicas para aprender a modalidade. E eles concordaram em dar uma dica básica para os iniciantes. Dificuldade... Bolicha é um esporte muito democrático. Você vai ver crianças pequeniníssimas jogando a bola e senhores com 90 anos, 96 anos, jogando bolicha aí, tranquilamente. Mas o básico é você colocar esses três dedos na bola, o anelar, o médio e o polegar e mão para frente. Com essas dicas, parti para as tentativas, até chegar ao sonhado strike. Porém, as bolas com efeito, aquelas que fazem uma curva, ficou só com os profissionais. É, não tão simples como parece na mão deles, que jogam muito. E o Stephanie será uma das representantes do Brasil no Pan. E Renan ainda disputa uma vaga para a competição. Vamos torcer pelos atletas na disputa no Peru e também para que a modalidade esteja presente nas Olimpíadas de 2024. Helene Trevisan, para a Rede Vida de Televisão.